O que é a liberação da emissão? Isso está no software livre, isso está nos games, isso está em tudo. A liberação do polo da emissão. Eu não preciso mais pedir autorização a ninguém para produzir conteúdo. Se não quiser me ler, me ouvir ou me ver, paciência. Mas eu vou criar o meu nicho. Alguém vai me ler. Alguém vai gostar e pensa como eu. Então, primeiro grande choque é a liberação da emissão. Segundo, não é emitir como eu fazia no meu caderninho e guardava na gaveta. Essa emissão só faz sentido coletivamente e em rede. É esse que é o grande barato aí. Então, primeiro princípio é a emissão. Segundo princípio é a conexão generalizada e aberta. Essa conexão generalizada e aberta, junto com essa emissão, o que nós temos aí? Primeiro, poder falar e segundo, poder se juntar. Quando a gente pode falar livremente, que não podíamos antes, porque só liamos. Quando podemos falar livremente e nos agregar àqueles que pensam como nós, isso tem uma potência política, social, econômica gigantesca. 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 É o terceiro princípio, a reconfiguração. Então, nós estamos vivendo hoje uma reconfiguração cultural generalizada.